Sejam bem-vindos ao meu primeiro voto do Observador. Continuamos a falar com jovens de 18 anos, receio feitos, que vão votar pela primeira vez no próximo dia 30. Hoje vamos falar com acrobata aéreo, que trabalha também no Politeia, mas já muito envolvido na vida cultural. Falo de Gustavo de Sousa, tem 18 anos, acabadinhos de fazer. Gustavo, seja muito bem-vindo ao meu primeiro voto. Espero que estejas ansioso por aquilo que está pela frente. Vais ter uma primeira vez de votação, é sempre importante, 18 anos acabades de fazer. Acrobacias aéreas, agora cai-te a responsabilidade da acrobacia de pensar em quem votar. Dia 30, a primeira pergunta que te coloco. Vais votar? Sim, vou sim, senhora. Vais votar? E porquê é que é importante votar por ti? Eu cresci sempre com a minha mãe a dizer-me que quem não vota não tem direito ou opinião. E eu, de certa forma, embora seja um bocadinho radical, acho que acaba por ser verdade, porque nós cidadãos, tendo o direito de votar, devemos exercê-lo, porque tendo a possibilidade de escolher quem nos governa, é aproveitar ao máximo. E tu, sendo um homem da cultura, um homem das acrobacias, sentes-te representado para algumas das opções que vais vendo? Não preciso que me digas exatamente a quem vais votar ou quem pensas votar, mas dentro das opções que há, alguma coisa que te represente? O que é que te preocupa? Quais são os teus anseios na hora de ir votar? Os meus anseios, lá está, eu neste momento já estou envolvido na área que possuo e que tenho um objectivo de seguir, que é a parte da área da cultura. E sinto que existe sempre uma fragilidade quando se toca neste setor, porque não há grandes apoios, não há grande valorização de um setor que tem todas as possibilidades de ser muito rico neste país. Não me identifico propriamente com nenhum partido, digamos assim, por enquanto, também, sendo muito sincero, só há pouco tempo é que comecei a focar mais naquilo que seria a minha escolha partidária, mas sinto que existem vários assuntos que me inclinam um bocadinho mais para um, embora esteja ainda muito indeciso. E olhando para aquilo que estavas a falar precisamente da preparação, como é que tens vindo a preparar? Tens mais ou menos uma ideia de como é que os partidos funcionam, vês os programas, vês os debates? Tenho nada a ver os debates, que eu acho que é muito bom, principalmente para novos eleitores, eu falo de mim, eu acho que nós nas escolas não temos muito acesso a este tema, portanto, não é muito falado, não é muito investido toda esta questão da política e da escolha partidária. No entanto, penso que, por exemplo, os debates e alguns podcasts também que vão existindo são ótimos para informar os jovens, que são os novos eleitores, como eu, a fazer a sua escolha e a decidir o que devem votar. E tu és bastante envolvido, já trabalhas no Politeia, enquanto estudas, estudas e trabalhas, é muito intenso. Exato. Deves também contactar com muitas pessoas e muitos desses polos. Como é que é a discussão entre os... achas que há discussão política? As pessoas discutem entre si, o voto é uma coisa aberta a debate ou é secreto e guardas para ti? É assim, eu, em termos de família, quando são ambientes mais próximos, assisto a muitas discussões em relação à política. Ainda por cima, os dois lados da minha família, o lado materno e o lado paterno, são completamente opostos. Mesmo muito opostos. Então, eu estou ali no intermédio. Mas, sim, existe muita discussão quando é um ambiente mais familiar. Quando é um ambiente, por exemplo, em escola, não assisto a quase nada, sendo que, pelo menos, os jovens com quem eu contacto os meus amigos e conhecidos não falam de política, é algo que não lhes toca muito, muito proximamente. E em termos de trabalho, por exemplo, no Politeama, também é gente muito mais velha e não assiste a grandes discussões. Ok. Aquilo que existe, as discussões do setor da cultura, que nós não temos apoio, que é um facto, que é verdade, que custa muito. Mas, sim, acaba por ser tudo um bocadinho tabu, acho eu, não há conversas abertas. E no meio dessas discussões, sobretudo nas familiares, estando tu no meio, entre dois polos, sentes que, bebendo um bocadinho dos dois lados, acabas por voltar por ti por consciência? Sim. Ou algum deles te influencia? Sim, sem dúvida. Um dos lados, que é o lado materno, foi o lado com quem eu convivi mais durante a minha vida toda e sinto que acabei por absorver muito da parte deles. No entanto, o lado paterno também acabou por coincidir um bocadinho mais com as minhas ideologias e ter esta dualidade de mentalidades completamente opostas acabou por me fazer questionar muito, porque não havia um intermédio, era tudo muito extremista, ou é isto ou é aquilo, e sim, fez-me pensar muito e acabar por criar uma opinião minha, já que tinha as opiniões dos dois lados, foi por criar uma opinião, e vou criando uma opinião minha. Quando fores votar, pensas que vou votar neste partido para que eleite este governo, porque eu acredito que este partido vai ter condições para formar um governo, como deve ser, que vai representar as minhas ânsias, ou por outro lado votas mais a pensar em quem é que vão ser os deputados eleitos para a Assembleia da República, para que eles, depois lá na Assembleia, representem aquilo que também achas que é a causa. Qual é? Eu penso que seja um bocado mais no âmbito do governo, portanto, o partido que me poderá representar melhor não tanto os deputados, embora todos nós sabemos que os deputados mesmo dentro do mesmo partido têm opiniões que diferem e que às vezes até convergem, no entanto eu acho que votar em termos de partido e escolher um partido em si vai ser mais benéfico para mim, penso eu, porque são ideias mais gerais, é algo mais abrangente e lá está, são várias mentes a pensar num só aspecto. E Gustavo, também, para a tua geração falavas que entre ti, estes amigos aqui na escola, fala-se pouco, achas que a pretensão vai ser muita. O que é que tu achas desse desligamento? A culpa também é dos políticos, pois eles chegam-lhes a vocês, talvez através das redes sociais, coisas assim parecidas. Sim, sim, sim. Hoje em dia, o ambiente onde eu mais estou presente é um ambiente um bocadinho mais revolucionário, digamos assim, um bocadinho aquilo que se chama os hippies hoje em dia e os alternos, que acabam por querer mudar muito e eu acho que isso é super saudável. Eu conheço muita gente que quer mudar muito em questões de clima, em questões até da cultura, dos direitos LGBTQ+. Eu acho que isso é super importante e muitos desses revolucionários estão muito a par dentro daquilo que são os nossos políticos e daquilo que é o nosso partido e as nossas legislaturas e isso tudo. No entanto, acho que não há conversas suficientes, quer dizer, aquilo que eu estava a dizer há bocado, nós em termos de escolas não temos uma grande abordagem àquilo que é a política. Nós temos a história, temos a disciplina de ciências políticas também que abordam o tema da política, mas não a política atual, não aquilo que são as visões dos nossos políticos e dos partidos que nós temos atualmente para nos ajudarem a nós a ter uma escolha ponderada. E olhando para o método de voto, como é que estás a olhar para o dia? Sentes alguma ansiedade relativamente ao dia em que vais acordar pela primeira vez, entrar numa escola lá dentro, ter um papel para votar e fazer uma cozinha? Sentes que há um peso especial nesse dia? Sinto, sinto, sinto. Como te disse há bocado, eu acho que o voto é bastante importante e tenho muita pena que hajam ainda muitos jovens que se abstêm e mesmo pessoas que não são jovens, que existe a grande abstenção no nosso país. Eu acho que é um privilégio e nós temos o poder de escolher quem nos governa e de ter uma palavra a dizer sobre aquilo que nos acontece. Portanto, sim, acho que vai ser um dia bastante bom. Uma última pergunta para finalizar. Sente que o voto é em papel. Achas que faria sentido, numa altura em que somos todos um pouco mais tecnológicos, em que andamos mais para frente, faria sentido votar eletronicamente para não andar a fazer cruz, pôr, fazer a contagem ou ainda faz sentido que assim seja? Eu acho que faz sentido. Eu não sou uma pessoa muito tradicionalista. No entanto, eu acho que existe uma certa beleza, digamos assim, no voto em papel. Além de, muito sinceramente, sou um bocadinho paranoico com tudo aquilo que é as tecnologias e isso tudo e, pronto, nunca se sabe. Um voto online ou em formato digital pode, talvez, gerar problemas. Ao menos assim as pessoas estão a contar os votos de grandes partidos mas, contra as outras, ninguém se deixa enganar. Gustavo, bom primeiro voto, é o que eu desejo. Voto inconsciente, já percebi que vai ser. Muito obrigado. Obrigado.